Schwarzman, o alto número de exceções ao novo arcabouço, que são 13, gerou muitas críticas. Essas exceções, elas representam um risco ou não? Representam um risco. Agora, vamos ser justos, uma série de coisas dessas exceções também eram exceções que existiam no teto de gastos. Exemplos, transferências a estados e municípios nunca tiveram no teto de gastos, Fundeb nunca teve, isso basicamente manteve. Tem uma história lá com precatórios que está mal contada, tem a questão do piso da enfermagem, tem uma série de coisas. Quer dizer, as exceções são uma parte da história, é uma analogia que a gente faz é quando, entre as várias dietas que eu fiz assim, uma brincadeira que eu montava assim, se você comer o pastelzinho do buffet de salada em pé, ele não conta. Quer dizer, ele não conta, mas ele conta, quer dizer, você pode até não chegar lá e falar, não está violando nenhuma regra. Só que ele vira o que vira, vira a gordura que for, etc. E aí é um pouco isso, quer dizer, você tem um monte de despesas falando, não, isso aqui eu não vou considerar para a questão da regra. Significa que essas despesas podem crescer além desse mágico do 0,6 a 2,5 e 70%. Então, parte da história, mas não é a parte mais grave da história. Acho que a parte mais grave da história é que isso daí não tem consequência nenhuma. Se você não atingir as metas, tem nenhum problema. Na prática, ele está revogando, tem duas coisas lá que são importantes, que foram mudanças na lei de responsabilidade fiscal, que é de 2 mil. Uma das coisas da lei de responsabilidade fiscal diz, olha, a gente tem uma meta a ser cumprida, a cada dois meses a gente vai avaliando. Se tiver indicação que a gente está fora, você tem que tomar medidas corretivas. Agora, você mudou essa proposta, você muda a redação, poderão tomar medidas corretivas. Então, primeira coisa, o negócio está saindo do rumo, você não é obrigado a fazer nada para corrigir. Isso não chega a ser um problema para quem não está corrigindo, porque vem a segunda coisa. Se você não atingir a meta, está tudo bem, não tem nenhum problema. Em maio, quer dizer, se perdeu a meta, em dezembro você vai saber no meados de janeiro. Aí, em maio, o presidente da República tem que mandar uma cartinha para o Congresso dizendo, ah, foi mal, pessoal. Mas, ó, da próxima vez a gente vai fazer certo. Tem alguma punição? Não, não tem nenhuma punição. Então, o que estão olhando, não serve para nada. Agora, o que incomodou tanto o mercado? Por que eles reagiram tão mal ao novo arcabouço? Eu me pergunto, Karen, porque, assim, eu sou economista, não sou exato, não sou operador. Mas, assim, esse negócio fala, ah, precisava de 150 bilhões e não é claro. Isso daí eu sei a zero de jogo, mas o mercado passou os últimos 10 dias fazendo uma hora oba-oba em cima disso. Então, isso é uma estupidez sem limite. Esse negócio, as contas não fecham. Eu fiz conta, Marcos Mendes fez conta, Fábio Jambiá já fez conta, Marcos Lisboa fez conta. Todo mundo fala, esse negócio não fecha. Porque, não, mas o André Esteves gostou. Bom, então, sorte para o André Esteves. Aí, todo mundo ficou no oba-oba, viu o dólar e a quatro e não falou, não, agora está tudo resolvido. Agora, a gente está entendendo que o problema é muito mais complicado. E, quando você ainda dissolve essas coisas, quer dizer, você não tem mais medo de perder meta, né? Então, se você não tem punição, não tem que corrigir, que diferença faz as metas que você tem? Que diferença faz o arcabouço fiscal? Zero, nada, caputo.